E olha só, gente, a partir de segunda-feira tem novidade aqui no TJ Goiás. Eu, depois de sete anos e meio aqui no comando do nosso telejornal, eu me despeço de todos vocês que sempre estiveram comigo. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, aos meus pais, Belmira e Ramilo, por sempre me apoiarem por todos os meus caminhos, a todos os meus colegas aqui da PUC-TV Goiás, ao reitor da PUC-Goiás, o queridíssimo reitor, professor Volmir Amado, a Dom Washington Cruz, o nosso arcebispo, a direção da PUC-TV Goiás, na pessoa do professor Eduardo Rodrigues e também a nossa coordenadora de jornalismo, Consuelo Gobe. Eu agradeço a todos, a todos mesmo, muito obrigada pela acolhida durante todos esses anos, sete anos e meio. Agora eu sigo para uma nova jornada na vida profissional e levo todos daqui, também todos vocês, guardadinhos aqui dentro do meu coração. Olha a novidade chegando, aqui do meu lado a jornalista Liliane Bueno, que estará com vocês todos os dias. Bem-vinda, Liliane. Muito obrigada, Lira, muito obrigada a todos. Eu estou muito feliz com esse novo desafio, viu? Muito feliz de estar com vocês aqui. Lira, para você todo o sucesso e para mim muita responsabilidade de continuar fazendo esse belo trabalho que ela vem fazendo aqui por sete anos e meio. Muita luz, muita felicidade no seu caminho. Para você também. A bancada é sua, a caneta é sua a partir de agora. Muito obrigada por ter vindo. Muito bom mesmo. Gente, obrigada a todos. E um grande abraço e a gente se vê por aí, né? Um abração. É isso mesmo. Tchau, gente. E até segunda-feira, né? Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.